O vidro de um aquário cilíndrico em Berlim, na Alemanha, que reivindicava o título de maior do mundo, estourou na manhã desta sexta-feira, 16 de dezembro. Com um incidente cujas causas ainda não foram apontadas, parte dos 1.500 peixes exóticos que viviam no tanque se espalhou pelo lobby do hotel onde ficava o aquário e alcançou uma avenida movimentada do centro da capital alemã. O aquário comportava cerca de um milhão de litros de água e ficava dentro de um hotel, um dos mais movimentados do centro da capital alemã. Dentro do mesmo complexo também há um museu, além de lojas e restaurantes que não foram afetados, segundo a polícia. Duas pessoas ficaram feridas sem gravidade pelos estilhaços do vidro, segundo a polícia de Berlim. Bombeiros que fizeram buscas no local disseram que não há mais vítimas. O incidente aconteceu por volta das 5h40 no horário local, 1h40 no horário de Brasília, quando a atração estava fechada para visitação. A principal atração do aquário era um elevador que transportava turistas para dentro do tanque por cerca de 14 metros para a observação dos peixes. No momento do incidente, o local estava fechado. Os 350 hóspedes do hotel que fica ao lado do aquário foram desalojados do local e levados a ônibus que serviram de abrigo temporário por causa da baixa temperatura registrada nesta sexta em Berlim.